E mais um evento de sucesso com a Saint Store, junto com a Sisley. E Bruno, o que vocês prepararam para essa noite? Hoje, junto com o Matheus Albernaz, trouxemos a presença de Talita Govalli, que é uma personal style. E ainda tem lançamento da Sisley, né? Isso mesmo, da linha solar e a linha urbana, que é o Aldeia Uir. A minha ideia aqui hoje é explicar um pouquinho sobre os elementos de design de cada estilo e também para que elas consigam entender um pouquinho essa lógica e trazer informações que, de repente, elas queiram inserir no dia a dia. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos produtos da Sisley, né? Novidades e moda e beleza são assuntos que estão extremamente interligados, né? Tudo para melhorar a autoestima feminina. A gente quer trazer uma nova pegada de evento para a cidade, onde a gente realmente agregue na vida de quem estiver presente. Gente, maravilhoso! Eu amo esses meninos que me convidaram. Então, faço sempre questão, porque beleza e perfumaria, essência, é tudo de bom. E aqui tem as melhores marcas. Então, estar aqui num lugar especial, com pessoas especiais nesse momento, é incrível! Eu agradeço pelo convite! Música Música